Economistas e historiadores lançam um olhar sobre o Brasil dos anos 30 aos dias de hoje. É depois da Primeira Guerra Mundial que você diz que o que houve de movimento arquitetônico, musical, artístico no Brasil não era uma caricatura de má qualidade de uma periferia portuguesas, uma periferia europeia chamada Portugal, mas era sim vitalidade de uma nova civilização, de uma nova cultura que estava nascendo dentro do Brasil. Nós não tínhamos nada, nós estávamos ainda com têxtil, com vestuário, com calçado, as grandes coisas, o aço, eletricidade, petróleo, química pesada, que é a chamada química da soda e do clodo, tudo isso ele diz que nós precisamos fazer. Um sonho intenso, aqui no canal Curta.